A sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. Oséias capítulo 4, versículo de número 11. Palavra de sabedoria, palavra de sabedoria, a sensualidade e o vinho tiram o entendimento. Amado, amada do Senhor Jesus, eu vejo aqui o profeta Oséias escrevendo esse trecho bíblico numa época em que o povo de Deus não queria conversa com Deus. O povo de Deus vivia uma época de apostasia, virando as costas para o Evangelho. E aí o profeta, como boca de Deus, ele proclamava verdades. Estamos vivendo também um período muito difícil, onde muitas pessoas ignoram este Evangelho. Mas eu não estou falando daqueles que não querem compromisso com Deus. Eu estou falando agora de todos nós. Porque aqui a Bíblia conta duas coisas que nos atrapalham na nossa caminhada. Está falando sobre a sensualidade e sobre o vinho. Assim como o álcool altera o nosso sentido e ele não permite que a gente raciocine direito a sensualidade também. Algumas traduções falam da prostituição. Faz a gente agir sem consciência. A vontade de satisfazer a carne anula o nosso bom senso. E a gente comete coisas que a gente venha se arrepender depois. Por isso que a Bíblia dá um conselho para a gente. É fugir da prostituição. Corre disso. Corre dessas coisas que te atrapalham na tua caminhada. Querido, querida do Senhor. Eu vejo aqui um profeta falando essas verdades. E eu me lembro... Sabe o que eu me lembrei quando eu... Quando eu li essa palavra e eu meditava? Porque antes da gente chegar aqui, a gente só meditar na palavra. Deixar ela tocar a gente. E eu fiquei pensando, meu Deus, é mesmo. O vinho, quando a gente toma vinho, o entendimento vai embora. A gente perde, pudor. Fica atrapalhado. Fala o que não é para falar. Age como não é para agir. É o vinho. O vinho faz isso no ser humano. Aí a Bíblia, o profeta faz essa comparação aqui. Ele diz, a sensualidade, a prostituição também deixa a pessoa assim, atrapalhada. O homem não raciocina. Ele age... Ele não pensa nos filhos, ele não pensa na esposa. Eu estou falando homem, mas se aplica a mulher, obviamente. Não pensa no esposo, não pensa nos filhos. A prostituição, a sensualidade. E sabe o que eu me lembrei? Sobre tirar o entendimento. Eu tenho um cachorrinho, que o nome dele é Floquinho. Floquinho é um malteis. Você sabe que o malteis é uma raça, coisa mais linda do mundo. Ele é todo peludo, branco. Bem branco mesmo, coisa mais linda do mundo. Quando deixa o pelo crescer, fica uma coisa linda arrastando no chão. Floquinho, tira o entendimento. Estou falando de um cachorro, viu? E aí, dia desse a gente foi lá para o sítio e a cachorrinha lá, tipo um pastor alemão. É uma raça parecida, chamada Malinoar. Cão de guarda, grande. O Floquinho agora ficou todo animado, porque a cachorra estava no cio. Mas veja só. Que agonia, meu irmão. O Floquinho ainda não é castrado, né? Vou castrá-lo em breve. Mas o Floquinho enlouqueceu. Chuva que Deus dava. Chuva, chuva, chuva. E ele no sítio atrás da cachorra. Se tremendo, se tremendo. Escuta o que eu estou dizendo isso aqui. Que isso não é diferente do que muitas pessoas passam, viu? Principalmente os homens. Principalmente. O cachorro se tremendo de frio. Lama, lama, lama. Ele chegou preto. Mas para onde é cachorro aí? Ele ia atrás. Se espojando na lama atrás da cachorra. Cachorro no cio. Floquinho passou a noite nessa agonia. Quando eu vi, eu não acreditei. Eu, Floquinho! Cadê Floquinho que não vinha? Floquinho não queria saber de mim. Olha que ele não sai de perto de mim. Se eu chamar, meu irmão, ele pode estar comendo a melhor comida. O que foi, ele vem para perto de mim. Eu me esti traída. Eu, Floquinho, venha para cá, Floquinho. E Floquinho lá, esse tremendo de frio, preto. Preto de lama. Chuva, mas ele queria de todo jeito a cachorrinha. Por que eu estou contando essa história? Porque ela revela aqui uma verdade bíblica. A sensualidade e a prostituição tiram o nosso entendimento. Amado, amada do Senhor. Quando nós damos vazão aos nossos sentimentos. Nós ficamos igual a Floquinho. Debaixo de chuva, se espojando na lama, se tremendo. Não ouve a voz do nosso dono. Porque eu gritei, ele não veio. Espírito Santo chama, Deus chama, Deus brada. E você está lá na lama, igual a Floquinho. Por quê? Porque você mergulhou na sensualidade. Porque você deu vazão aos seus próprios sentimentos. Tem algumas traduções que a Bíblia fala. Prostituição. Então eu vou ficar dizendo prostituição, sensualidade. Vamos agora para a sensualidade. O que é isso? Sensualidade é o uso errado do corpo. Das roupas, dos gestos, das palavras, dos olhares, das maquiagens, das músicas. Eu não estou dizendo que maquiagem, nem roupa tal, nem roupa A, B e C é pecado. Eu estou falando aqui do uso errado. Sem pudor. Com lascivia. Com luxúria. 1 Timóteo 2,9 nos diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor. E com modéstia. É necessário existir por dor. Isso aqui não se aplica só às mulheres também, não aos homens também. Mas geralmente é a mulher que busca isso aqui. Se expor. Tem homens assim, também tem. Mas eu estou falando em números agora. A gente sabe que isso se aplica mais às mulheres. E a Bíblia fala em relação às mulheres. Eu não estou dizendo que calça é errado, que saia tal tipo é errado. Que roupa, que maquiagem de tal tipo, que esmalte de tal tipo. Eu não estou dizendo nada disso. Nada disso. A minha mente está atrelada à palavra de Deus. O que a palavra de Deus me diz, eu cumpro. Amém, igreja? Mas eu estou falando de pudor. E quando o ser humano, ele coloca o seu coração nisso. Na sensualidade. No pensar sensual. No vestir sensual. Eu estava no congresso de mulheres pregando um dia desse. E eu li uma passagem. Quando Deus fala às mulheres de Jerusalém. As mulheres de Jerusalém. Estavam vivendo um período de esquecimento de Deus. E elas estavam agora transtornadas. E elas estavam agora transtornadas. Dando lugar a sua própria... A seu próprio desejo. E ele diz assim, olha como andam as mulheres de Jerusalém. Elas andam com passos curtos. Cheias de joias. Com olhares indecentes. E ele diz assim, eu raparei a cabeça delas e as deixarei careca. Estou me lembrando dessa passagem, mas eu não lembro onde está no momento. E por que eu estou falando ela? Porque o Senhor fala da tristeza dele. Quando ele trata desse assunto. Que ele diz, olha, eu fiz a mulher. A mulher para ser desejada pelo seu marido. Mas algumas desequilibram. Desequilibram. Infelizmente, amado, amada do Senhor Jesus. Muitos. Que já entregaram sua vida a Jesus. Infelizmente, inconscientemente. Eu prefiro crer dessa forma, né? Inconscientemente. Maculam a imagem de um homem. De uma mulher de Deus. E olha, nós vivemos num tempo tão difícil. Que alguém pode até estar me ouvindo e dizer assim. Mas que mulher retrógrada. Não é? Querendo dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu não estou querendo dizer. Quem está dizendo aqui é a palavra de Deus. Você está entendendo? Amado, amada. O que é colocado na vitrine é o que está à venda. Guarda o que eu estou dizendo. Se colocou na vitrine é porque está à venda. Guarda essa palavra. Você não precisa estar numa vitrine. Porque você não está à venda. O teu corpo não está à venda. Você não é um produto. Você não é um pedaço de carne. Você não está num açougue. Você é luz. Você é sal. Você não está à venda. Olha que coisa linda. Eu pesquisei aqui. Eu vi que a palavra pudor no grego. Pudor. Que a Bíblia fala de pudor. Significa. Vergonha em exibir o corpo. Ausência de sensualidade. Ausência de desejo. De atrair admiração para o corpo. Por que? Muitas vezes a gente quer atrair essa atenção. E eu pergunto. Você quer atrair os olhos de quem? Quando você se vestir, pergunte-se dessa forma. Você quer atrair os olhos de quem? De Jesus? Então você precisa se vestir com pudor. A Bíblia diz. Fujam da imoralidade sexual. A Bíblia também nos diz. Glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18 e 20. Você é templo e morada do Espírito? Eu creio que sim. E nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo com que vestimos. Como nós nos comportamos. E é por isso que a Bíblia nos alerta aqui. Diz. Olha. A sensualidade tira o entendimento. Hoje nós vivemos numa era em que a sensualidade é explorada. Explorada. As mulheres precisam se mostrar. Precisam aparecer. Um dia desses eu estava com a Clarinha no celular. Ela me mostrou uma YouTube. Aí, mamãe, eu gosto dela. Quando eu vi a foto dela, a mulher estava de surtinho. Ela disse. Minha filha, tu gosta dessa mulher? Desse jeito? Não, porque ela é engraçada. Ela fala isso. Eu fiz. Conversei com ela. Veja como as nossas crianças e principalmente as nossas meninas estão crescendo numa era onde a sensualidade está sendo explorada. Quem não é sensual, quem não mostra, quem não está na vitrine, não tem vez. E nós precisamos andar na contramão do mundo. Você foi chamado para andar na contramão do mundo. E quando eu falo de contramão, eu falo do trânsito. Por exemplo. Imagine você numa via que está onde os carros estão indo num sentido. Está lá, os carros todos indo no sentido. Vem você lá de longe vindo na contramão. Você desvia de um, desvia de outro, desvia de um, desvia de outro. Aí vão dizer. Pega o doido. Tem um doido aí vindo na contramão. É você andar mesmo, meu irmão. Se livrando de um, se livrando de outro. Vai aqui. Está todo mundo indo para lá. Você vem para cá. Está todo mundo descendo e você está subindo. Andar na contramão do mundo em tudo. Ou você pensa que ser crente é só estar na igreja cantando. É só estar na igreja marchando. É só estar na igreja falando em mistério. É não. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Vamos ser crente fora da igreja principalmente. Principalmente. Isso vale para mulheres e homens. Quantos homens estão se perdendo aos pouquinhos? Fugindo do propósito. Achando que estão perdendo a sua vida quando na verdade estão ganhando. Você está ganhando, meu irmão. Você está com a sua esposa. Talvez não seja igual aquela mulher da novela. Mas você está ganhando. Você está produzindo. Teu futuro vai ser de paz. Teus filhos serão bênçãos. Fique no propósito. Seja fia a sua esposa. Cumpra os propósitos bíblicos. Ame a ela como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Sabe o que isso quer dizer? Esteja disposto a dar sua vida pela sua esposa. Mas tem homem que está matando a mulher. Matando com palavras. Com atitudes. Com traições. Seja fiel. Você não decidiu estar com ela? Casar com ela? Viver com ela? Não é a mãe de seus filhos? Termine sua vida com ela. Seja fiel a Deus e seja fiel a ela. Viva uma vida diferenciada. Vai ficar igual a Floquinho por aí? Floquinho é o meu cachorro. Se você não pegou no começo da história. Eu contei. A cachorra estava no cio. Ele malter branquinho. Estava preto na lama. Correndo atrás. Tremendo de frio debaixo de chuva. Tem homem que está assim. Se perdendo lá no celular. Conversando besteira. Viciado em pornografia. A Bíblia está dizendo. A sensualidade ou a prostituição. Tira o entendimento. A pessoa fica louca. É aos pouquinhos. Começa com o olhar. Começa com a conversa. E aí amado, amada do Senhor. Aos poucos. A sua vida espiritual se acaba. Você morre. Você vira uma desgraça. Uma desgraça para o mundo. Uma desgraça para a sua família. Uma desgraça para os seus filhos. Escute o Espírito Santo falando com você nessa manhã de terça-feira. Fuja da prostituição. Fuja da sensualidade. Tenha cada dia mais interesse nas coisas de Deus. Cresça espiritualmente. E viva uma vida diferenciada. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Eu li em Oséias, no capítulo 4, versículo 11. A sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.